A seleção brasileira estreou hoje na Copa do Mundo, não é isso? Estreou com vitória, 4 a 0 contra o Panamá, uma mulhada, mas o futebol feminino ainda não conseguia empolgar os torcedores. No centro, a procura por televisores ligados no jogo, a procura era pequena. E quem procura as mulheres, procuram, por exemplo, roupas e acessórios do futebol feminino, também não tem nas lojas. E a Joama Abreu registrou e traz agora os detalhes. Hoje é dia de Copa. A seleção feminina de futebol estreou logo cedo contra o Panamá. Diferente da Copa masculina de futebol, em que as ruas ficam tomadas pelo verde e amarelo e as lojas ficam cheias de pessoas acompanhando cada lance, por aqui é raro ver alguém acompanhando o jogo. Exceção do João Neto, que aproveitou a flexibilização do trabalho para assistir a seleção feminina jogar em um dos poucos estabelecimentos que passavam o jogo. Órgãos como a Prefeitura de Teresina e o Governo do Estado permitiram a flexibilização do horário de trabalho para os servidores durante os jogos da seleção feminina de futebol. Mas, diferentemente do que aconteceu na última Copa de Futebol masculina, em que muitas lojas do centro também aderiram à flexibilização, o centro de Teresina parece mais de um dia comum. Essa loja é uma das poucas lojas do centro que vende blusas femininas, mas com as cinco estrelas representando as cinco vitórias da seleção masculina em Copas do Mundo. Começo de Copa também, Copa começou dia 20, hoje primeiro jogo do Brasil, a procura pelas camisas amarelinhas e azuis também está bastante no centro, muita gente procurando para poder estar acompanhando os jogos da seleção, estar ali vibrando junto com as garotas da seleção brasileira. Estamos na torcida, o comércio vai estar sempre aberto também para estar suprindo a necessidade de camisas, acessórios esportivos para estar acompanhando a seleção. Francisco Camesquita, apesar de não poder acompanhar, vestiu a caráter e segue na torcida pelas meninas. Eu como mulher, com certeza, eu torço, né? Eu não estou assistindo, mas meu esposo está assistindo, e ele me mantém formada, né? E eu espero que ganhe, né? Porque nós, mulheres, a gente tem muitos a fazeres, são muito determinadas e o Brasil merece ganhar, as mulheres são muito esforçadas. O Brasil conseguiu vencer o jogo contra o Panamá, de 4 a 0. E no próximo sábado vai enfrentar a França, ainda na fase de grupos, F da Copa do Mundo. Aí fica difícil, entendeu? Porque é o seguinte, o lojista, veja só, veja só, o lojista só pode vender se, aliás, a população só pode comprar o que está à venda, né? Então tem muita gente aí que deve ter encomendado pela internet, compras online. Porque não tem, sem andar aí, ó, não tem... É, nem televisão ligada, dá para incentivar, quer dizer, não custa nada. Na hora do jogo do Brasil, do futebol feminino, está melhor do que o masculino, diga-se de passagem, os lojistas ligarem as televisões, porque aquele que você vai passando ali, a mulher que vai passando... Eu estou falando mulher, porque são as mulheres que vão buscar assessores, né? Lógico, femininos, né? Então a mulher está passando, ah, tem tal, vou assistir, aí começa a criar aquele clima, ah, vou comprar uma camisa, vou comprar um acessório. Então, sem esse incentivo, não dá. Ora, nessa situação de recuperação econômica, os lojistas, os comerciantes, não devem confiar apenas nas datas já tradicionais, é preciso criar novas situações para o aquecimento do comércio, não é isso?